Desce um combo de Royals, sabe o que ela se excita E entra no clima E perde mais e mais e mais e mais e mais e mais Desce um combo de Royals, sabe o que ela se excita E entra no clima E perde mais e mais e mais e mais e mais E eu sei que tu gosta disso Quer viver a vida sem compromisso Quer fumar do racha, vem ficar à vontade Pega ali dentro da minha beca, curte a vibe Yeah, beat que é Chanel 4K na unha e Pandora no anel Pra ter tudo isso não precisa ser fiel Mas por uma semana tem que me levar pro céu E eu sei que eu te deixo com vontade Cheia de desejo, vem matar sua saudade Foca no gordinho que faz tu se apaixonar Volta no outro dia me implorando pra sentar Yeah, beca preta destacando bem Certo ouvir o pau da de longe que eu percebo Invejoso fica, puto corre e se esconde com medo do jacaré Que hoje eu tô carregando no meu peito Fim de semana eu te faço uma proposta Sei que cê gosta porque a minha fonte nunca vacila Vinte mil no pé bebê Comprei uma sandália da Gucci pra sua passada Fica mais tranquila e hoje eu falo de jaguar Não muito contente, hoje eu vou te velar Acende a vela pra relaxar Em trinta minutos nós chegou no Guarujá Yeah, yeah E o jacaré tá mordendo o meu peito Mas é povinho, eu virei suspeito Infelizmente a vida é assim Eles não aguentam ver as griffes no gueto Corta descarado o cabelo na régua VT para pausa, olha mas não breca Diz que é bandido, só que nada pega De Mercedes-Benz eu passo acelerando tudo Quando aspirar eu passo no meio do vulco Tô pisando fofo, trinta mil de conteúdo Muitos trabalhos ainda me chamam de sortudo E essa sua bunda me deixa acelerado Pra amenizar nos pôr fogo no baseado É só pro pocante pra ir de fuma prensado Na onda do cã que tu vem balançando o rabo Aproveita que eu tô no gás Vem jogando a bunda sem parar Bandido não dança, bandido balança Balança o ombro e o bala aí pra cá Desce um combo de royal salu que ela se excita E entra no clima E perde mais e mais e mais e mais e mais Desce um combo de royal salu que ela se excita E entra no clima E perde mais e mais e mais e mais e mais Desce um combo de royal salu que ela se excita E entra no clima E perde mais e mais e mais e mais e mais e mais Desce um combo de royal salu que ela se excita E entra no clima E pede mais, 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 mais E entra no clima